A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 21 a 30 Naquele tempo estando Jesus na sinagoga começou a dizer Hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto que saiam de sua boca E diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse Sem dúvida vós me repetireis o provérbio Médico cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra tudo que ouvimos dizer Que fizeste em Cafarnaum E acrescentou, em verdade eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo No tempo do profeta Elias quando não choveu Durante três anos e seis meses E houve grande fome na região Havia muitas viúvas em Israel No entanto a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos deprosos em Israel Contudo nenhum deles foi curado Mas sim na Amã o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo E a cada domingo nós ouvimos a força do Evangelho Que pode transformar radicalmente a nossa vida Nem sempre as palavras do Evangelho Nos agradam na aparência Porque Jesus Já havia profetizado Simeão É sinal de contradição E onde chega com a força da verdade Com o impulso da sua palavra que liberta Realmente ele provoca reações muito fortes Encontra pessoas que querem tramar a sua morte Gente que quer julgá-lo no precipício E tudo começou com a força de sua palavra Quando ele diz Hoje se cumpre essa palavra da escritura Que acabasse de ouvir Também hoje Cada um de nós precisa tomar consciência De que a palavra É proclamada É dita Para ser vivida E para ser realizada A nós que acolhemos a pregação de Jesus Cabe também a responsabilidade De viver de tal forma Que possamos repetir De forma semelhante Hoje se cumpre essa palavra Da escritura E o Senhor que nos dá a força do seu amor Poderá transformar-nos profundamente Afim de que sejamos Homens e mulheres Pessoas renovadas Na força do Espírito Santo Que ele nos envia É palavra de vida eterna E do céu Mas o nosso amor É por sempre Legenda Adriana Zanotto